Flor de alguma lua cheia me encantou Flor de alguma lua me chama eu Eu vou cantar a luz do meu pai criado Canto das águas que o amor me ensinou Eu vou cantar a luz do meu pai criado Canto das águas que mamãe ensinou No cálice azul do mamãezinha querida Recebes a luz do sol meu pai é o rei da vida Na primavera do teu ser um beijador Beijando as flores que mamam do mar Na primavera do teu ser um beijador Beijando as flores que mamam do mar Lembrando as flores que mamam do mar Eu canto a esperança Flor de algum sinto a pureza das crianças Nós somos índios nus na terra, ó lua branca A gente ama, reza, sona, canta e canta Nós somos índios nus na terra, ó lua branca A gente ama, reza, sona, canta e canta Flor de Ogum, com o mar eu canto a esperança Flor de Ogum, sinto a pureza das crianças Nós somos índios nus na terra, ó lua branca A gente ama, reza, sona, canta e canta Nós somos índios nus na terra, ó lua branca A gente ama, reza, sona, canta e canta A gente ama, reza, sona, canta e canta Música Música